Os lobos são animais extremamente fortes especialmente quando estão em bandos. E mesmo estando sozinho, um lobo ainda é muito perigoso. Porém, existem alguns cachorros que são muito fortes e possuem capacidade para enfrentar animais até maiores. Não é nada ético promover lutas entre animais e por isso, vamos apenas comparar as forças e tentar entender como esses cachorros poderiam vencer um lobo. Já vai deixando o like se você gostou da ideia e se inscreva ativando o sininho porque tem vídeos novos toda semana trazendo fatos inacreditáveis sobre o mundo. Um cachorro que teria capacidade para enfrentar um lobo talvez seria o Dogo Argentino, que é uma raça de cães conhecida por sua força, musculatura bem desenvolvida e mandíbula potente. Originária da Argentina, essa raça é popular em todo o mundo e é valorizada por seu temperamento amigável, afetuoso e protetor. Sua altura é de 60 a 68 centímetros para machos e 60 a 65 centímetros para fêmeas. Pesa entre 40 a 45 quilogramas para machos e 35 a 40 quilogramas para fêmeas. Possui uma personalidade amigável, afetuoso, alegre, leal, tolerante, protetor. A expectativa de vida é de 10 a 12 anos. Os Dogos Argentinos são cães grandes e atléticos, com um corpo robusto e musculoso, mais de proporções harmoniosas. Sua pelagem é lisa, curta e suave, geralmente de cor branca. Eles são conhecidos por serem cães equilibrados, sociáveis, muito fiéis, inteligentes e ativos, o que os torna excelentes companheiros para a família. É importante que o Dogo Argentino seja destrado e socializado desde cedo para garantir que sejam bem comportados e equilibrados. Eles também precisam de exercícios físicos regulares para manter sua saúde e bem-estar. A raça foi criada na década de 1920 pelo doutor Antônio Norris Martinez, que buscava um cão excepcionalmente forte e robusto para caça e guarda. O Dogo Argentino tem antepassados como o Bull Terrier, o Bulldog Inglês, o Dogo Alemão, entre outros, e foi reconhecido oficialmente pela Federación Sinológica Argentina em 1964 e pela Federação Sinológica Internacional, FCI, em 1973. Outro cão que poderia enfrentar um lobo seria o Buerbuel, que é uma raça de cão de grande porte, originária da África do Sul, conhecida por sua força, proteção e lealdade. Original da África do Sul. Os machos pesam entre 65 e 75 quilogramas e fêmeas entre 50 a 65 quilogramas. Os machos têm entre 60 e 70 centímetros e fêmeas entre 55 e 65 centímetros na cerneira. Tem pelagem curta, densa, lisa, macia e brilhante. Possui vários tons de vermelho, marrom, castanho e tigrado. A expectativa de vida é de 9 a 11 anos. O Buerbuel é um cão inteligente, enérgico e protetor. É fiel e ótimo com crianças, tendo uma personalidade forte e intimidante, mas também é muito carinhoso, especialmente com a família. Eles têm um temperamento calmo e um nível de agressividade controlado, sendo corajosos e com boa autoconfiança. Essa raça possui um corpo grande, compacto e musculoso, com cabeça grande, larga e simétrica e orelhas em forma de V. Suas patas são fortes e musculadas, podendo ter uma ligeira curvatura. Os Buerbuel são cães que precisam de exercício diário e gostam de longos passeios. Idealmente, devem ser mantidos em áreas amplas e fechadas, e passeados contra ela, devido ao seu instinto protetor. Eles também precisam de bastante estimulação mental, sendo ideais para participar de aulas de obediência ou agilidade. Quanto à saúde, o Buerbuel é considerado um cão bastante saudável e robusto, mas existem alguns problemas de saúde que são mais comuns nesta raça, como problemas no quadril, alterações nos cotovelos e doenças cardíacas. O Kangal também poderia aguentar essa, pois é uma raça de cães de grande porte, conhecida por sua força e habilidade como guardião de rebanhos. Originária do distrito de Kangal na província de Sivas, Turquia, essa raça é valorizada por sua lealdade, inteligência e temperamento protetor. O nome original é Sivas Kangalpe. O país de origem é a Turquia. Os machos pesam entre 50 e 69 kg e fêmeas entre 41 e 58 kg. Os machos têm entre 76 e 90 cm e fêmeas entre 71 e 84 cm na cerneira. Possui uma pelagem amarelo claro com máscara negra, aceitáveis algumas marcas brancas ou áreas sombreadas nas patas e cauda. Sua expectativa de vida é 10 a 13 anos. O Kangal é um cão molosso, com pelagem curta média, e é conhecido por ter a mordida mais forte do mundo, com uma pressão de 743 psi, 337 kg. Eles são cães independentes, rústicos, corajosos e muito leais ao dono. O Kangal típico é um cão guardião de rebanhos e possui um temperamento alerta, territorial e protetor com animais domésticos ou a família humana a que se ligou. O Kangal é utilizado para proteger rebanhos contra o ataque de predadores como lobos, ursos, leopardos e cães assilvestrados, e apresenta notória agressividade contra outros animais, principalmente contra outros cães. No entanto, não demonstra ser territorialista contra humanos, apenas contra outros animais. É importante que o Kangal seja destrado e socializado desde cedo para garantir que sejam bem comportados e equilibrados. Eles também precisam de exercícios físicos regulares para manter sua saúde e bem-estar.